Boa noite a todos, a santa paz de Deus, deixa eu colocar aqui mais para lá, para dar para ver bem. Pronto, eu coloco assim um pouco inclinado pessoal, a minha tábua, não sei se vocês perceberam, eu coloco uns vidros de tintas desses assim grande lá atrás e coloco inclinado, isso aqui é a cola, a cola fica toda grudada, e aqui tem muita poeira, ela fica assim, suja. Cheguei do culto e resolvi fazer uma live abençoada para todos, tá bom? Fruta da apostila de frutas, quem quiser adquirir a apostila é 10 reais, tá bom? Deixei também o Pix, para quem quiser fazer alguma doação em prol do meu tratamento e da minha cirurgia, tá? Quem se sentir, qualquer valor, 1 real, 2, 50 centavos, o que você se sentir de doar será de bom tamanho, tá bom? Vamos lá pessoal, primeiro eu vou fazer aqui uma base, hoje eu estou pintando no tecido de pano de prato, então perceberam que é o tecido de pano de prato? E eu vou fazer aqui a minha base, ó, quando a gente tem dificuldade, vou dar uma, já vou começar, já vamos, amém irmãos? Já vou começar com dicas, né? Ó, quando a gente tem dificuldade aqui na base, no pano de prato, no guardanapo, o que é que a gente faz? Usa um pouquinho de clareador ou diluente, 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 da minha vida, ó, toco no diluente, toco um pouquinho no sep, ó, tá vendo, ó? E eu venho, primeiro sempre do pé do elemento, gente, ó, fica bem mais fácil, e eu vou esfregando, se já tiver úmido, eu só esfrego, ó, e venho e esfumando, ó, faço isso, ó, toco no diluente, ou, perdão, no clareador, ó, e venho aqui fazer a minha base, tá vendo, ela vai molhando o pano e vai me ajudando a esfolhar a tinta, e você aí suma bem, tá? Pego mais sépia e volto primeiro no pé do elemento, ó. Diluente, ô, clareador, toda vez só quero dizer diluente, clareador. Gente, compartilha aí nos grupos de pintura, aula lembrando que fica sempre no meu canal, pintando com alegria. Não deixe também de ir no meu canal, tem muita aula. Ó, pouquinho de clareador, pouquinho do sépia. E aí ele fica mais fácil para mim esmalhar a tinta. Pronto, fiz a base, as minhas frutas não estão flutuando. É isso? Oi, gente, como é que vocês estão? Foram culto hoje? Foram para a igreja? Hoje? Hoje eu fui, hoje é domingo, né, 22, do 5 de 2022. Acabei de chegar, né, que eu congrego na cidade vizinha. E aí eu digo que vou fazer uma live de frutas, né? Também estou nessa luta que vocês sabem aí, fazendo bastante aula para ver se a gente, se eu consigo arrecadar, né, algum valor. Cada aula alguém doar um real, pelo menos, né, 50 centavos. Deixa eu chocar no coração. Eu sei que ele vai tocar, no coração de cada um, para dar qualquer quantia, né, eu chegarei ao valor do tratamento, né, dos pés, como você já sabe, e também da cirurgia, né, pessoal? Tudo está nas mãos de Deus. Hoje foi uma palavra muito linda, foi 21 de Salmo, né? Palavra linda. Ó, vou pegar aqui sépia, ou, perdão, oliva, oliva, ou você pode ir, ó, um verde que eu gosto muito, que a gente está trabalhando bastante com ele, que é esse verde aqui, ó, verde pinheiro. Eu vou com o pinheiro. Ó, pinheiro. Oraram por mim, gente? O pessoal que foi para a igreja, ó, linha do meio. E eu jogo aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa, pessoal. Tá vendo? E é o pano de prato, tá vendo? Ó, então, vai, é a mesma coisa dos outros tecidos, ó, não tem dificuldade. Né, eu pinto na tricoline, mas, ou na, é, na tricoline mesmo. Ó, mas, ó, aqui o pano de prato, tá vendo? Ó, fica a mesma coisa para pintar, tá vendo? Ó, isso é um pouquinho mais áspero, gente, mas, você pega mais tinta, vai com calma. Que bênção, oraram, lembraram de me entregar a Deus, se não me entregaram antes de dormir, quando for orar, tá? apresenta uma causa minha na mão de Deus, que eu tenho com a causa entregue na mão de Deus, e no tempo certo, né, Deus irá resolver. Que bênção, irmão, também foi 121 de Salmo, uma bênção. De onde virá o meu socorro, né, gente? Eleva os meus olhos para o monte. Nosso socorro vem de quem? De Deus. Deus que neja. Então, ele nos protege, né? Pessoal, voltou aqui, tinha dado uma queda de internet. Normalizou aí, vocês estão conseguindo ver aí, gente? A net tinha caído, mas voltou. Graças a Deus. Olha aí, pessoal. Três solhinhas. Normalizou, né, gente? Perdão aí, a internet caiu. Aqui formou para chover, pronto. Ó, e eu vou pegar aqui um pouquinho do marfim, ó, marfim, e venho aqui, ó, onde eu deixei aberto, tá vendo? Aí eu vou fechando. Marfim, eu fecho essas, essas lacunas, ó, com o marfim, e fica uma folhinha linda, simples, e bonito, ó. No pano de prato, gente, é a mesma coisa, tá? para pintar. Ó, ele é um pouco mais áspero. Olha aí. Oi, Dilma, tá tendo aula quase todo dia, tá bom? Quase todo dia tá tendo aula aí. Terça das duas horas, não, terça às seis horas, é, às dezoito, quinta às duas horas, né, da tarde às quatorze, no caso, sexta às quatorze horas, tá bom? Vamos lá, meus queridos, olha lá, qual a gente vai pintar primeiro? A que está por baixo, só que como eu quero pintar mais rápido, eu vou pintando logo as duas, depois eu coloco a sombra, por quê? Lembra lá, o professor sempre fala, elemento, que está por baixo, né, eu sempre falo aí para vocês, elemento que está por baixo, a parte de baixo recebe sombra, né, para separar o elemento de baixo do elemento de cima, tá certo? Vamos lá, aí você vem o quê? Procurar o volume, lembrar, professor, mas como é assim? Me explica esse volume, gente, essa parte aqui, ó, tá vendo, não é arredondada, tá vendo aqui? aqui também ela tem um pouco de arredondamento, não é isso? A pera, não tem esse arredondamento, tá vendo que ela é arredonda aqui? Então você tem de causar isso, tá bom? A gente tem de causar isso, como? Pega, olha uma dica, para frutas, essa aqui é da apostila de frutas, tá? Quem quiser aí, gente, chama aí também no meu zap, deixa eu deixar aqui, a apostila de frutas, rapidinho, só escrever aqui bem rapidão, para não atrapalhar vocês, o zap, ó, vou colocar só um zap aqui, oito, dois, nove, oito, um, sessenta, quarenta e oito, noventa e quatro, e tem esse outro meia, quatro, só um segundo, tá gente? Nove, 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 cinco, nove, cinco, nove, dezessete, cinco, ó, esses aqui são os zaps, eu vou colocar aqui também, quem quiser adquirir alguma apostila, né, de alguma forma, vai estar me ajudando também, ó, acho que dá para ver aí, gente, dá para ver, né? Olha aí, dá para ver, sim, vamos lá, e a gente vai provocar o quê? O volume, uma dica de volume, que eu sempre dou aos meus alunos, né, gente, é de você pegar e colocar logo uma luz, certo? Colocar uma luz, eu vou pegar aqui, ó, o amarelo, um amarelo mais claro, deixa eu colocar assim, para ver se ficou melhor, porque eu estava envergado, vou colocar um amarelo mais clarinho, pode ser o amarelo canário, o amarelo bebê, ó, eu vou colocar um pouquinho do amarelo limão, e venho fazendo o quê? Circulando, circulando, e apagando o final do círculo, coloco aqui, e venho apagando o final do círculo, coloco nessa outra, que eu estou fazendo logo as duas, você pode fazer de uma em uma, e eu venho circulando, ó, apagando, e sumando aqui, o final do meu círculo, por quê? Porque a gente vai emendar tinta com tinta, então a gente sempre apaga, o final, para que fique unido, não estou usando o clareador mais, tá certo? Ó, um pouquinho aqui, onde ela é gordinha, e sempre apaga aqui, ó, o final do círculo, para eu dar mais volume, eu vou pegar, é dez reais, tá? apostila de frutas é dez reais, eu vou pegar um pouquinho, do meu branquinho, lembra que eu falei, para dar volume, você tem de usar o quê? Cores claras, né? Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho, do branco, cadê o meu branco, Jesus? Ó, para dar mais volume, chego aonde? Aqui no meio, ó, ó, dou aquela mescladinha, bem pouquinho, tá gente? Só para essa amarela ainda diminuir um pouco, ó, ó, percebam que ela já ficou o quê, gente? Vocês já perceberam aí alguma coisa? Ela ficou o quê? ficou já com volume, já tá redonda, né? Já tá volumosa, e aí eu pego um pouquinho de amarelo, cadmio, um pouquinho de amarelo, cadmio, ó, e eu vou unindo aqui, gente, ó, unindo com essa cor, e apagando também a borda dela aqui, ó, tá vendo? Fazendo a união, circulando, seguindo o formato da minha pera, tá certo? Deixa eu tirar aqui, já, o pessoal já deve ter anotado o zap, deixa eu tirar, deixa só aqui o pix, pra quem quiser fazer alguma doação, tá, gente? Deus abençoe, ó, vem aqui, professor, porque o senhor apaga o final da outra cor, pra tinta não ficar emendada, né, a tinta tem que ficar unida, ó, e cuidado, porque no pano de prato, a tinta seca mais rápida, ó, vem fazendo aqui, a limpeza, né, deixando a tinta, bem unida, tá vendo? e eu não me preocupei ainda com o contorno, e a mesma coisa, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, olha lá, gente, e o volume dela vai permanecendo, né, isso, agora a gente vai fazer o quê? Colocar o sobretom, né, pra ela não ficar assim, só nesse amarelo, eu vou pegar, e você escolhe, ó, se eu queria ela mais verde, se você quer ela mais verde, você pode ir, ó, com um pouquinho de oliva, se você quer ela mais envelhecida, com o sep, ó, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do meu, siena natural, ó, siena natural, vou aqui, ó, finalizando ela aqui, essa parte, siena natural, e dou aqui já aquela entradinha, ó, dou aquela entradinha que ela tem ali, vou pegar um pincel menor, para mim não se atrabalhar no contorno dela, né, ó, tá vendo aí ela formando ela já, gente, ó, vamos só matar essa, ó, chego aqui também desse lado, ó, aí já vou me preocupando agora sim, agora sim com o contorno, ó, sempre unindo aqui elas, ó, sempre unindo essas tintas, tá bom? já dando aqui a entradinha do pescoço, tem bastante apostila, tá bom? olha lá, olha lá, olha aí que lindo, aí você vai escolher, né, se você quer ela, um verde, verdinha, mais verde, ou mais envelhecida, eu gosto dela, mas envelhecida, então, o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do sépia, ó, um pouquinho do sépia, só que nesse caso aqui, gente, ó, eu já vou passar um pouquinho dele aqui, ó, por baixo, tá, ó, um pouquinho do sépia, ali por baixo, pego um pouquinho, para fazer também, ó, essas partes aqui debaixo dela, vendo, puxo aqui já uns talinhos, ó, faço daqui, e aqui eu já dou o primeiro cortezinho, do galho, e assim ela já vai surgindo, como essa, né, tá por cima dessa aqui, é sépia, eu vou fazer essa aqui um pouquinho, mais, verdinha, ó, pego um pouquinho do oliva, eita, já ia pegar o sépia, gente, e aqui na emenda, como a outra tá sombra por baixo, eu vou pegar apenas um pouquinho, do próprio amarelo limão, tá, para não emendar sombra, certo, só aí nessa divisinha, eu coloco um pouquinho do amarelo limão, só na divisa, para não emendar sombra com sombra, tá, gente, não pode emendar sombra com sombra, então só aqui, ó, eu coloquei, dei um ponto de luz, na de cima, para separar, a de cima, da de baixo, olha lá, olha como ela ficou por baixo, né, por conta da sombra, e aí eu pego o meu verdinho, e continuo, eu posso passar aqui, só não posso chegar, ó, até lá, porque o verde é quase a cor do sépia, tá vendo, e aí eu pego aqui um pouquinho, ó, já faço o pescoço, seguindo o formato, da minha pera, eu venho, e eu volto, ó, ela entra aqui, e faz essa curva, então esse, esse movimento do elemento, eu que tenho de fazer, tá, essas emendas, assim, de tinta, você limpa, limpa seguindo, o elemento, olha lá, olha que linda ela ficou, essa outra aqui, você escolhe, se quer fazer ela mais envelhecida, ou se quer ir com o próprio oliva também, pode ir aqui com oliva, tô com até com a própria broxinha, tá vendo gente, com o próprio pituar, nem troquei de pincel, ó, e eu vou encaixando essas cores, isso que faz, ó, essa, o volume, olha aí o volume delas, estão entendendo gente, isso que eu quero mostrar pra vocês, pra vocês não se atentar a risco, a, 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 a mod, né, vocês têm de se atentarem, a aprender a pintar, volume, esse jogo de cores, ó, tá, ó, essa mesclagem, olha lá, pescocinho, que eu, o porquê, professor, ficou baixo, dessa impressão de baixo, gente, a sombra, ela causa essa ilusão de ótica, tá, na gente, que fica baixo, né, tudo que é profundo, é escuro, então a sombra, causa isso, na pintura, aí eu pego aqui, céu menor, céu menor, gente, não esquece aí, quem puder me ajudar, quem vai fazer uma doação hoje, é domingo, dia de, de ajudar o próximo, tá, é, tô brincando gente, mas quem puder me ajudar, tá, doar algum real, algum, se você ver também que eu mereço, se você estiver em condições, tá, se não for lhe faltar, que Deus também multiplique, tá certo, é por uma boa causa, vocês vão estar vendo tudo, né, vou estar postando aí, vou estar brechando conta com vocês, com relação ao tratamento, a colocação de gesso, né, até cadeira de roda que eu tenho de comprar também, né, mas tudo, tenho certeza que Deus irá preparar, também confio muito no coração, e na boa vontade de cada um, que assistam minhas humildes aulas, tá bom, ó, vou pegar aqui, eu posso pegar esse, aí o que é que eu faço, pra fazer um charme, eu vou pegar um pouquinho do sépia, gente, ó, e eu venho, ó, do outro lado, dou umas pitadinhas nela, só umas batidinhas, cuidado pra não botar demais, vou apagar ela novamente, ó, tá vendo, só pra fazer esse charmezinho nela, tá vendo, bem pequenininhas, pode ser que o pincel zero, tá, e se você não quiser, você já pode parar ali, tá, onde, onde, tava, o que eu gosto de fazer esse charmezinho nela, colocar essas pintinhas, né, que toda fruta, sempre tem, olha aí, o que acharam da aula, gente? Gostaram? E aí eu pego agora, retoco a luz, tá, vou colocar agora uma luz seca, essa parte já secou, tá vendo, aí você agora dá um brilho, que é aquilo, ah, como é que dá aquele brilho? Eu espero secar, pego o meu branco, seca o meu pincel bem, pego o meu branco, ó, branco limpo, tiro um pouco do excesso, e eu venho, ó, no meio, ó, só uma poeirinha, para reativar o brilho, faço o mesmo, ó, fazer mais um pouquinho, isso a gente faz muito em alumínio também, toda pintura, chego no meio, e deixo um pontinho de luz, ó, pontinho de tinta, faça o mesmo aqui, ó, ativa o brilho, ó, da tinta, o brilho da tinta, a gente ativa ele com o branco, depois de seco, ó, do meio, aí você vem apagando as bordas, levemente, bem por cima, tá, ó, tá vendo aí, aí agora vamos pegar, pontinho de tinta, coloca lá, e tá aí, gente, a nossa aula, gostaram? Deus abençoe a todos, pessoal, orem a Deus por mim, antes de dormir, tá, muito obrigado pela companhia de todos, ó, foi no guardanapo, tá vendo, fiquem todos na santa paz de Deus, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.